Oi! Salut! Salut! Bom dia! Bonjour! Bonjour! Boa tarde! Boa tarde! Boa noite! Bonsoir! Bonsoir! Como vai? Como está-lhe-vous? Como está-lhe-vous? Como vai? Como está-lhe-vous? Como está-lhe-vous? Como está-lhe-vous? Tudo bem? Está-lhe-vous? Está-lhe-vous? Vou bem! Obrigado! Ça va, j'ai fi! Ça va, j'ai fi! E você? E você? E você? E você? Bem. Bom. Café. Le café. Leite. Café da manhã Almoço Jantar Le diner Pão Le pain Queijo Le fromage Frango Le poulet Ovos Peixe Le poisson Alimentos La nourriture Frutas Les fruits Carne La viande La viande Sanduiche Le sandwich Le sandwich Le sandwich Açúcar Sucre Sucre Chas Le thé Le thé Tomates Tomates Esta fruta Esta fruta Deliciosa Ce fruit Ce fruit É delicioso Ce fruit É delicioso Eu gosto de queijo J'aime 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 Le fromage Cinto Cinto Vestido Vestido Chapeau 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 Anel Anel La bague La bague Camisa Camisa La chemise La chemise La chemise Sapatos Les chaussettes Les chaussettes Les chaussettes Meillas Les chaussures Les chaussures Les chaussures Terno Le costume Le costume Le costume Suéter Le pull Le pull Le pull Gravata La cravate La cravate La cravate Guarda-chuva Le parapluie Le parapluie Roupa íntima Les sous-vêtements Les sous-vêtements Les sous-vêtements Carteira Le portefeuille Le portefeuille Le portefeuille Relógio de pulso La montre La montre La montre Você gosta do meu vestido? Estes sapatos são pequenos. Estes sapatos são pequenos. Ses chaussures Ses chaussures São pequenos. Livro Le livre Le livre Le livre Livros Escrivaninha La chaise La chaise Dicionário Le bureau Le bureau Dicionário Le dictionnaire Le dictionnaire Le dictionnaire Idiomas Lange 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 Biblioteca La biblioteque La biblioteque Laptop Laptop L'ordinateur L'ordinateur portable L'ordinateur portable L'ordinateur portable Página La page La page La page Papel Le papier Le papier Le papier Le papier Caneta Le stylo Le stylo Le stylo Lapis Le crayon Le crayon Pergunta Pergunta La question La question La question Escola Escola L'école 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 Estudante Estudiant Etudiant Etudiant Professor Professeur 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 Universidade L'université 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 Le crayon Quero fazer Uma pergunta La question Costas Le dos Le dos Peito La poitrine A poitrine Aurelia L'oreille Olho L'oeil Rosto Le visage Pés Les pieds Dédos Cabelo Les cheveux Mão La main Cabeça La tête La tête Coração Le cœur Perna La jambe La jambe Boca La bouche Pesco Pescoço Les dons Língua Língua La langue La langue Eu sinto cheiros com o meu nariz Je sens Je sens Le cœur Je sens Le cœur Aeroport L'aéroport L'aéroport Ônibus Lui Le bus Lui Le bus La voiture. La voiture. Voo. Le vol. Le vol. Balcão de informações. Renseignement. Renseignement. Hotel. L'hôtel. L'hôtel. Passaporte. Le passeport. Le passeport. Taxi. Le taxi. Le taxi. Bilhete. Passagem. Le billet. Le billet. Turismo. Le tourisme. Le tourisme. Trem. Le train. Le train. Estação de trem. La gara. La gara. De trem. En train. En train. De automóvel. En voiture. En voiture. De ônibus. De ônibus. En bus. En bus. De taxi. De avião. De avião. En avião. Você aceita cartões de crédito? 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 Quanto isto custará? Eu estou aqui a trabalho. De férias. Eu estou aqui para minhas em vacâncias. Eu estou aqui para minhas em vacâncias. Este lugar está ocupado? Você aceita cartões de crédito? Você aceita cartões de crédito? Você aceita cartões de crédito? Quanto custa isto? Como é que isso custa? Como é que isso custa? Estou apenas olhando. Eu o vejo simplesmente. Eu o vejo simplesmente. Só em dinheiro, por favor. De l'argent liquido, apenas, s'il vous plaît. De l'argent liquido, apenas, s'il vous plaît. Isto é muito caro. Você fala inglês? Parlez-vous m'aim? Parlez-vous m'aim? Só um pouquinho. Oui, un peu. Oui, un peu. Como você se chama? Meu nome é fulano. Je m'appelle Jacques Bonhomme. Je m'appelle Jacques Bonhomme. Senhor, senhora, senhorita. Monsieur, madame, mademoiselle. Monsieur, madame, mademoiselle. Prazer em conhecê-lo. Conhecê-la. Enchanté. Enchanté. Você é muito gentil. Vous êtes très gentil. Vous êtes très gentil. De onde você é? Pour venir de où? Pour venir de où? Eu sou americano. Je viens des Etats-Unis. Je viens des Etats-Unis. Eu sou americano. Je suis americano. Je suis americano. Onde você mora? Vous habitez où? Eu moro nos Etats-Unis. Je vis aux Etats-Unis. Você gosta daqui? Tu es ici? Tu es ici? Quantos anos você tem? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Eu tenho 20, 30 anos de idade. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Você é casado? Casada? Você tem filhos? Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Je vais aller. Je vais aller. Je vais aller. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Bebê. 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 Le bébé. Menino. Le garçon. Le garçon. Irmão. Irmão. Le frère. Le frère. Menina. L'enfant. L'enfant. Menino. L'enfant. L'enfant. Prima. La cousine. La cousine. Primo. Le cousin. Le cousin. Filha. La cousine. La cousine. Paille. Le père. Le père. Menina. La cousine. La cousine. A vous. Le grand-père. Le grand-père. Le grand-père. Avô. La grand-mère. La grand-mère. Marido. Le mari. Le mari. Homem. Homem. L'homme. L'homme. Mâin. La mère. La mère. Pessoas. Personne. Personne. Irmaine. 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 La soeur. La soeur. Filho. Le fils. Le fils. Esposa. La femme. La femme. Mulher. La femme. La femme. Quantos anos tem sua irmã? Quel âge a ta soeur? Quel âge a ta soeur? Como se chama seu irmão? Como se appelle ton frère? Como se appelle ton frère? Ator. L'acteur. L'acteur. Atriz L'actriz L'actriz Artista 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 Executivo Homem d'affaires Homem d'affaires Médico Médecin Médecin Enfermeira Infirmière Policial Policier Cantor Chanteur Estudante L'étudiant Professor Le professeur Le professeur Tradutor Traducteur Traducteur Ele é policial Il est policier Il est policier Je cherche un emploi Je cherche un emploi Je cherche un emploi Les jours Les jours Segunda-feira Lundi Terça-feira Mardi Quarta-feira Mercredi Quinta-feira Jeudi Sexta-feira Vendredi Sábado Samedi Domingo Dimanche Janeiro Janvier Fevereiro Fébrier Março 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 Abril 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 Maio Me Me Junho 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 Julho 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 Agosto Ault 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 Oult Setembro Septembro Novembro Dezembro Outono L'automne L'automne Inverno L'hiver L'hiver Primavera Le printemps Verão L'été L'été Tempo Le temps Le temps Hora L'heure Minuto La minute Segundo La seconde La seconde Eu nasci em Julio Je suis né en Juillet Je suis né en Juillet Eu irei te visitar em Agosto Je vais te voir en Juillet Je vais te voir en Juillet Friu Friu Le froid Le froid Quente Chaud Chaud Chau La nuva La pluie La pluie La pluie Neve Neige 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 Primavera 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 Le printemps Le printemps Verão Verão L'été Sol Le soleil Ensolarado Le parapluie Quente Chaud Vento Le vent Le vent Ventoso, tempestuoso Vente Vente Inverno Está chovendo Il pleut Está ensolarado Il fait soleil Il fait soleil Está ventando Il y a du vent Il y a du vent Está frio Il fait froid Il fait froid Está calor Il fait chaud Il fait chaud Computador Computador L'ordinateur 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 Porta La porte La porte Móveis Les meubles Les meubles Les meubles Le frigo Le frigo Le frigo Quarto La pièce La pièce La pièce Televisão La télévision La télévision La télévision Banheiro Les toilettes Les toilettes Les toilettes Você pode abrir A janela Peux-tu ouvrir La fenêtre Peux-tu ouvrir La fenêtre Preciso Usar O computador Je dois Utiliser Oordinateur Je dois Utiliser Oordinateur Arabe Arabe Maroquino Maroquino Maroquina Maroquia Maroquia Marhocos Marhoc 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 Chinês Chinua Chinua Chinês Chinesa La chin La chin China Angle Angle Inglês Britannique 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 Britannico Britannica La Grande-Bretagne La Grande-Bretagne Reino Unido Américain 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 Norte-americano Les Etats-Unis Les Etats-Unis Estados Unidos Les Etats-Unis Les Etats-Unis Francês 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 Frances Francesa La France Italiano 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 Italiana Italiano Italiano Italia L'Italie L'Italie Japonês 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 Japonês, Japonesa Japonês Japonês Japão Russo 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 Espanhol 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 Espanhola Espanhol Espanhol Espanha L'Espagne L'Espagne Eu não falo coreano. Je ne parle pas corean. Je ne parle pas corean. Eu falo italiano. Je parle italien. Eu quero ir à Alemanha. Je voudrais aller en Alemanha. Eu nasci na Itália. Adoro queijo francês. J'adore le fromage français. J'adore le fromage français. Eu sou italiano. Je suis italien. Je suis italien. Preto. Noir. Noir. Azul. Bleu. Bleu. Marrom. Brun. 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 Cores. Les couleurs. Les couleurs. Verde. Ver. Ver. Laranja. Laranja. Orange. Vermelho. Rouge. Rouge. Branco. Amarelo. Blanc. Amarelo. Amarelo. Jeune. Eu tenho cabelos pretos. Chez les cheveux noirs. Chez les cheveux noirs. Seu gato é branco. Votre chat é blanc. Votre chat é blanc. Longe. Loin. 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 Aqui. 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 Esquerda. A gauche. A gauche. Direita. A droite. A droite. A droite. Perto. Perto. Pré. Pré. Enfrente. Tout droit. Tout droit. Lá. Ali. Posso ajudar você? Você pode me ajudar? Você pode me mostrar? Pouvez-vous me indicar? Pouvez-vous me indicar? Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Estou perdido. Eu sou o Cardiff. Eu sou o Cardiff. Eu não sou daqui. Je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas d'ici. Vire à esquerda. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Vire à direita. Tournez à droite. Tournez à droite. Menu, Cardápio. Le menu. Le menu. Collier. La cuyer. La cuyer. Faca Le couteau Garfo La fourchette Prato Lassiette Lassiette Mesa La tabla La tabla Salada La salada Uma xícara de Une tasse de Une tasse de Un copo de Un ver de Un ver de Sal Le sel Le sel Eu sou vegetariano Eu sou vegetariano Isto está delicioso C'est delicioso C'est delicioso C'est delicioso La note s'il vous plaît La note s'il vous plaît La note s'il vous plaît Garçom Garçonete Garçon Mademoiselle Garçon Mademoiselle O que Você recomenda Que Recomendez-vous Que Recomendez-vous Qual O nome deste prato Comment s'appelle Ce plat Comment s'appelle Ce plat Sem problema Pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis Acidente L'accident 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 Ambulância L'ambulance 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 Médico Le médecin Le médecin Le médecin Dor de cabeça Dor de cabeça Mal de tête Mal de tête Mal de tête Ataque cardíaco Infarto La crise cardíaca La crise cardíaca Ajude-me Aide-moi 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 Hospital L'hôpital L'hôpital Medicamentos Medicamentos Medicament Medicament Farmacia Farmacia La farmacie La farmacie La farmacie Veneno Veneno Le poison Le poison Le poison Policia La police La police La police Dor de estômago Mal de ventre Você está bem? Chame um médico Chame uma ambulância Chame a polícia Acalme-se Estou me sentindo mal Dói aqui É urgente Pare Arrêtez Arrêtez Ladrão Voler Voler Animal L'animal L'animal Gato O chá O chá O cachorro O chien O chien O chien Cavalo O cheval O cheval Você tem algum animal? Eu tenho um cachorro. Meu francês é fraco. Eu preciso exercitar mais meu francês. Que tal uma caminhada? Me diz seu número de telefone. Eu posso ter o seu número de telefone? Me diz seu e-mail. Eu posso ter o seu e-mail? Você é casado? Casada? Você é marido? Você é marido? Sou solteiro. Sou solteira. Você tem algum compromisso amanhã à noite? Gostaria de convidar você para jantar. Eu gostaria de convidar você para jantar. Eu gostaria de convidar você para jantar. Onde você mora? Você é onde? Você é onde? Você é onde? Gostou? Adorei. J'aime bien. J'aime bien. Amo você. Você quer se casar comigo? Pequeno Grande Grand Alto Curto Barato Bon marché Caro Cher Bem Bem Mal Morre Morre Errado Fou 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 Certo Bom Bom Novo 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 Velho Vier 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 Jovem Jân 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 Idoso Vier 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 Difícil 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 Fácil 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 Isso é muito caro Estou certo ou errado? Estou certo ou errada? Estou certa ou errada? Aí Ali Lá 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 Rápido Rápido Rápidemo 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 Realmente Vraiment 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 Devagar Lentement 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 Sempre Toujours 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 Número Toujours Número Nunca Jamais 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 Às vezes Parfois Parfois Semana que vem La semana prochaine La semana prochaine Agora 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 Brévemente Em breve Bientôt 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 Hoje 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 Amanhã Demain 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 Esta noite Ce soir Ce soir Ontem Ontem Hier 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 Você gosta daqui? Tu ama ici? Tu ama ici? Até mais! A tout à l'heure! Muito obrigada! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Mulher La Fem La Fem La Fem Mulheres Hay Fem Hay Fem Hay Fem Hay Fem Homem Lâng 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 Homens Menino, garoto Meninos Menino, garoto Meninas País 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 Gato O chá O chá Cão, cachorro O chão O chão Mulher A fã A fã Mulheres Les femmes Les femmes Mães A mer A mer Irmã La sœur La sœur Eu tenho um cachorro J'ai un chien J'ai un chien Eu falo italiano Je parle italien Eu não sei Je ne sais pas Je ne sais pas Não entendo Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas Eu disse Eu disse Mães Vous comprenez Mães Vous comprenez O que essa palavra Significa em inglês Que veut dire ce mot en anglais Que veut dire ce mot en anglais Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qual é o nome disso Ce s'appelle comment Ce s'appelle comment Escreva, por favor Votre, s'il vous plaît Votre, s'il vous plaît Em frente de En face de En face de Atrás Derrière Derrière Antes Avant Avant Depois Après Après Dentro de À l'intérieur À l'intérieur Com Avec Avec Sem Sans Sans Fora de Alex À l'intérieur À l'intérieur Sobre Em cima De Sur 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 Embaixo de Sobe Abaixo Su 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 I E E E E Entre 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 Mas Mais 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 Para Pour 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 De 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 A partir de Em Dão Perto Ou O Posso praticar italiano com você? Fiche pratiquei l'italiano avec vous? Fiche pratiquei l'italiano avec vous? Eu falo francês, mas com sotaque. Eu falo francês, mas com um acent. Eu falo francês, mas com um acent. Menino Le garçon Le garçon Menina La fille La fille Oming L'homme 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 Mulher La femme La femme Pai Pai Irmaine Irmaine Ele 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 é alto Il É Grand Il É Grand Ela C'est une petite femme. Un 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 Dois Deux Deux Três Trois Trois Quatro 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 Cinco 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 Seis 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 Sete 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 Oito Huit Huit Nove Nove Neuf Neuf Dez Dez Diz Eu Eu Je 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 Você Tu Vous 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 Ele Il 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 Ela Ela El 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 Amo Você Je t'aime Je t'aime Tu Tu Vous Lié Lui 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 Lié Lui 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 Dê-me Seu número de telefone Donnez Donnez-moi Votre numéro de Tortable Donnez-moi Votre numéro de Tortable Posso darle Meu e-mail Je peux vous donner mon e-mail Je peux vous donner mon e-mail Meu Mon 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 Seu teu Ton Votre Vot Ton Votre Vot Seu Dele Le sien Le sien Le sien Sua Dela Sa 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 Nosso Notre 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 Seus Vossos Votre Votre Seus, deles. Suas, delas. Leur. Leur. O e-mail dele é... Son e-mail é... Son e-mail é... Meu número de telefone é... Mon número de telefone é... Mon número de telefone é... Como? 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 O que? Quo? Quo? Quando? Quão? Quão? Onde? O? O? Quem? Que? Que? Por quê? Porquê? 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 Posso ajudar você? Pude-je vos aider? Pude-je vos aider? Você pode me ajudar? Porquê-je vos aider? Pude-je vos aider? Você fala inglês? Parle-go anglais? Parle-go anglais? Quanto custa isto? Como é essa curte? Como é essa curte? Qual é seu nome? Vou-vos aplicar como? Vou-vos aplicar como? Que oração? Que hora é-t-il? Que hora é-t-il? Quando podemos nos encontrar? Quando podemos nos encontrar? Quando podemos nos encontrar? Onde você mora? Quem está batendo na porta? Quem frapa na porta? Quem frapa na porta? Porquê é caro? Porquê é caro? Porquê é caro? Não. 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 Nada. A rien. A rien. Ainda não. Pas encore. Pas encore. Ninguém. Nenhum. Person. Person. Não mais. Plus. Plus. Nunca. Jamais. Jamais. Não pode. Não pode. Não deve. Não pode. Não se preocupe. Não torce. Não torce. Eu não consigo me lembrar da palavra. Eu não me souberto a limão. Eu não me souberto a limão. Eu não falo japonês. Eu não falo para japonês. Eu não falo para japonês. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu ainda não sou fluente em italiano. Eu não falo para japonês. Eu não falo para japonês. Eu não falo para japonês. Ninguém fala grego aqui. Person. Ninguém fala grego aqui. Person. Ninguém fala grego aqui. Sem problema. Pas de problema. Vá. Allez-y. Pare. Arreste. Arreste. Não vá. Não vá. Fique. Arreste. Arreste. Venha aqui. Venha aqui. Fique quieto. Tesez-vous. Tesez-vous. Vá em frente. Vá em frente. Allez-y droit. Allez-y droit. Espere. Attendez. Attendez. Vamos lá. Allons-y. Allons-y. Sente-se. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Bon. 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 Melhor. Meilleur. 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 Mau. 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 Mauvais. Pior. 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 Tão alto quanto. Aussi grande que. Mais alto que. Plus grande que. Plus grande que. Mais curto que. Mais bonito. Menos bonito. Mais bonito. O mais bonito. O mais bonito. É plus beau. Feliz. Heureux. Heureux. Mais feliz. Plus heureux. Plus heureux. Ou mais feliz. É plus heureux. É plus heureux. Você está feliz. Você está feliz. Você está feliz. Você está tão feliz quanto Maia. Você está tão feliz quanto Maia. Você é mais feliz do que Maia. Você é mais feliz do que Maia. Você é mais feliz. Você é a mais feliz. Você é mais feliz. Uma professora de francês está aqui. O professor de francês está aqui. O professor de francês está aqui. O professor de francês está aqui. Alguns idiomas são difíceis. Alguns idiomas são difíceis. Alguns idiomas são difíceis. De nombreuses idiomas são difíceis. De nombreuses idiomas são difíceis. O aluno fala coreano. L'élève fala coreano. L'élève fala coreano. Um aluno fala coreano. Alguns alunos falam coreano. Alguns alunos falam coreano. Alguns alunos falam coreano. Dirigir. Conduir. Aller en voiture. Conduir. Aller en voiture. Oferecer. Dar. Donner. Donner. Ter. Avoir. Avoir. Saber. Saber. Savoir. Connaître. Savoir. Connaître. Savoir. Entender. Comprender. Comprender. Trabalhar. Travailler. Travailler. Escrever. 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 Ele me entende. Ele me comprend. Comprende. Ele me comprend. Ele m'a compris. Ele m'a compris. Ele me entenderá. Ele me comprendra. Ele me compreenderá. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Ele lê um livro. Ele lê um livro. Ele lê um livro. Ele me entende. Ele me compreenderá. Ela tem um gato. Ela tem um gato. Ela conhece meu amigo. Ela conhece meu amigo. Ela conhece meu amigo. Queremos aprender. Achamos que o espanhol é fácil. Nós trouvamos o espanhol fácil. Eles dirigem um carro. Ele conduz uma voiture. Ele conduz uma voiture. Eles sorrirem. Eles sorrirem. Eles sorrirem. Ele sorrirem. Eu vi você. Eu te vi. Eu te vi. Eu escrevi com uma caneta. J'ai écrit avec un stil. J'ai écrit avec un stil. Você adorava maçãs. Vous avez adoré les pommes. Vous avez adoré les pommes. Você jogava tênis. Vous avez joué au tênis. Vous avez joué au tênis. Il m'a compris. Il m'a compris. Ela tinha um gato. Elle avait un chat. Elle avait un chat. Elle connaissait mon ami. Nous queríamos aprender. Nous avons voulu apprendre. Nous avons voulu apprendre. Eles sorriam. Elles sorriam. Eu escreverei com uma caneta. J'écrirai avec un stil. J'écrirai avec un stil. Você adorará maçãs. Vous adorerez les pommes. Vous adorerez les pommes. Ele lerá un livre. Il lira un livre. Il lira un livre. Il me comprendra. Il me comprendra. Il me comprendra. Nous pensaremos en vous. Nous penserons à vous. Nous penserons à vous. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Feliz Natal! Jovem Noël! Jovem Noël!